E aí meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos à mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou poupar vocês aí da minha cara feia, não vou aparecer no vídeo, vou apenas comentar aqui algumas coisas importantes a partir do catálogo de moedas de 1889 a 2017 de Carmelino de Souza Gomes, que é um catálogo da República na segunda edição, tá certo? E vou comentar com vocês sobre as moedas variantes ou as moedas com defeito de cunhagem aí, que estão em valores absurdos na minha opinião e vou comentar alguns valores com vocês e vamos lá. A primeira moeda que eu gostaria de comentar com vocês aqui é a moeda do Patrão Monetário Real da primeira família de 25 centavos de 1994, não só a questão da FAO, que tem aí o seu valor específico de 20 reais, mas a moeda reverso de 50 centavos, ou seja, é a moeda de 25 centavos com o reverso da moeda de 50 centavos da primeira família, ela tá num valor aí, como vocês podem ver no catálogo, de 800 reais, é um valor absurdo que não concordo muito, mas tá aí no catálogo, vai de negociante pra negociante. Então, a outra moeda que eu gostaria de trazer pra vocês já é da segunda família do Real, da moeda de 5 centavos de bronze, que tem Brasil escrito duas vezes e não é necessariamente uma batida dupla, ou seja, não é Brasil em cima do Brasil, mas a palavra Brasil está escrito do outro lado da moeda, como vocês podem ver na seta aí, variante. Observem que Brasil tá escrito do outro lado da moeda. Essa moeda está num valor aí de 150 reais, que são a moeda chamada de duas palavras Brasil, não é batida dupla, beleza? Outra moeda é a moeda de 10 centavos, também da segunda família do Real. Variantes aí, temos três variantes. A primeira é o traço sob o 10, que é o tracinho da estrela aí atravessando o número 10, o valor facial da moeda. A outra é uma batida dupla, na palavra Brasil. E a terceira é o rastro na estrela lá em cima, em cima do 10, na última ou primeira estrela, dependendo da ordem que você se organiza, que ao invés de parar antes do zero, ele tá atravessando por cima do zero e por cima do 1, lá em cima. Então, a data dupla, que é a primeira ali que eu mostrei, tá num valor de 50 reais. A moeda traço sob o 10, tá num valor de 100 reais. E a moeda do rastro na estrela, está num valor de 50 reais. Valores aí, bem considerado. Então, fiquem atentos na moeda de vocês. Tem a moeda também de 25 centavos. Aqui, tem o rastro na estrela lá em cima também, ó. Ao invés de parar antes do 5, ela vai arrastando por cima do 5 e do 2. Então, o rastro na estrela. Essa moeda tá num valor aí de 50 reais. E tem essa outra aqui. Essa aqui, galera, tem que prestar muita atenção, tem que ter um cuidado aí. Porque foram falsificadas muitas moedas dessa. Que é a moeda também da segunda família de 50 centavos. Que foi cunhado aí o valor facial de 5 centavos na moeda de 50 centavos. Ou seja, não tem o zero aí. E foram falsificadas aí muitas moedas dessas. Então, tem que prestar muita atenção pra saber se é realmente uma moeda com erro de cunhagem. Ou uma moeda falsificada. E essa moeda tá no valor de 1.600 reais. Meu Deus, veja só. 5 centavos por 1.600 reais. É muita grana numa moeda. E até porque ela é muito rara. E a outra moeda que eu gostaria de comentar com vocês. E foi até que eu fiquei felicérrimo ali de descobrir que eu tenho uma. Eu mandei foto aí pra quem me acompanha no WhatsApp. É a moeda da bandeira de 1.900. Agora foi ótimo, olha. De 2.012. Que é a primeira moeda das Olimpíadas lançada na entrega da bandeira de Londres para o Brasil. E a batida dupla na palavra real. Sobretudo na letra A e L. Você pode ver que tem uma batida dupla ali na letra A e L. Então é o duplo real. Essa moeda tá no valor de 250 reais. Então, e a última, mas não menos importante, é a moeda também. Uma das moedas das Olimpíadas, né? Além da moeda da bandeira, é a moeda do basquete. Essa moeda do basquete também tem uma batida dupla na mão. Que é, ficou conhecido aí como mão dupla. Então a mãozinha ali, ó, na setinha, tá vendo? Ela aparece duas vezes. Essa moeda tá no valor aí de 100 reais. O que eu achei, nossa, esses valores aí que eu tô comentando com vocês. Mas, você imagina que uma moeda dessa tá 100 reais. E uma moeda da bandeira tá 100 reais. Uma moeda dos direitos humanos tá 100 reais. É, ficou meio assim, igualou moedas de anos distintos no mesmo valor. Então, é um valor assim que eu não concordo muito. Eu acredito que muitos colecionadores também não concordam com esses valores. Mas, o vídeo aqui, a ideia do vídeo é trazer não só os valores, né? Não, mas a questão das variantes. Pra vocês saberem que existem essas moedas com esses defeitos aí. E que vocês prestem atenção quando vocês forem garimpar, beleza? Não se atentem muito ao valor. Porque esses valores aí são muito questionáveis. Beleza? Então, espero que vocês tenham aí sido útil esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal se você tá chegando agora. E lembrando que sábado tem sorteio aqui no canal da moeda da FAO. Beleza? Até o próximo vídeo.